O vlog de hoje tá começando na correria Hoje é meu último dia, morando aqui em Preston Eu tô me mandando hoje daqui Então assim, tá já super vazio Como vocês podem ver aqui atrás, olha Na sala, não tem quase mais nada Já vou mostrar a cozinha pra vocês como tá Já tá praticamente tudo encaixotado Já deixei tudo nas caixas pro Davi Como ele vai ter um mês bem cheio de provas e tudo Então eu queria deixar tudo já certinho pra ele Eu tô mandando as caixas por correio Então eu tô fazendo minha mudança por correio Ao longo desse vídeo eu vou explicando mais pra vocês Daqui a pouquinho eu já tenho que sair pro aeroporto Então tá aquela correria Pré-viagem, pré-mudança, né E não dá pra acreditar ainda Que já tá no dia de se mudar Vocês acompanharam nossa mudança pra cá Vocês viram o dia que a gente se mudou pra Preston Vocês acompanharam toda a correria, né Literalmente pra conseguir Esse apartamento aqui E, nossa, é muito É muito estranho pensar que hoje É meu último dia aqui Hoje, pela última vez, eu tô olhando aqui pra essa... Pro museu, sentadinha aqui O meu cômodo da casa preferido ficar na sala E aí eu ficava só olhando lá fora Chegou o grande dia, né Então é mais um capítulo aí pra escrever Foi muito bom esse tempo que eu passei aqui na Inglaterra Foi muito legal compartilhar essa etapa da vida com vocês E agora é escrever um novo capítulo Pra quem não tá entendendo nada Lohane, pra onde você tá indo? O que que tá acontecendo? Assiste os últimos vídeos Porque eu já falei tanto disso Que eu não quero ficar repetitiva pra quem acompanha o canal Eu vou deixar todos os vídeos linkados aqui embaixo Vou colocar no cartão aqui em cima Pra você ver o que que tá acontecendo, tá? E ainda não tô indo pro Brasil hoje Eu tô indo pra um projeto secreto Segue lá no Instagram Porque, olha, promete Tem coisa muito boa vindo por aí Coisa que eu jamais imaginei Que eu iria fazer parte um dia Que iria acontecer Mas é aquilo, né, gente Nunca diga nunca Então, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui Como tá a cozinha Quem aí lembra do vídeo Cozinha Pinterest que eu decorei aqui? Cês lembram? Aqui, ó, tava o relógio As coisinhas, tudo rosinha Agora, ó, tá bem vazio E aqui, ó, a parte que eu vou sentir super falta Nossa, como eu amava Ficar cozinhando isso é simplesmente essa cena Então, é, tá quase tudo em caixa aí Agora, o que eu quero fazer antes de ir É que, assim, sabe aquele negócio? Quando você mora num lugar Você acaba não tirando foto naqueles locais Tipo assim, super turistinha, sabe? Então, faz seis meses que eu moro aqui Eu nunca tirei uma foto com o Davi Nas cabines telefônicas vermelhas Então, é o que a gente vai fazer agora Antes de ir pro aeroporto Acompanhei, eu vou filmando tudo pra vocês O processo Desculpa se o vlog tiver, tipo, tudo por... Bagunçado Mas é que minha cabeça tá, assim Em mão da lua agora Vou focar, então aqui, ó Já tem uma caixa Com sapatos, roupas Aqui a mala do furacão A gente vai utilizar ela, né? Pra depois, quando a Vi voltar Aqui também já tem caixa que eu preparei A árvore de Natal A minha plaquinha do YouTube De um milhão E mais especial é essa daqui, ó E daqui são tudo coisas que eu tenho que jogar fora Tipo, papel que fui acumulando Que eu fui tirando dos armários na mudança, né? Aí você percebe quanto que você acumula as coisas Essa mala E essa mala Quem lembra foi com essa mala aqui Que a gente se mudou pra Preston E todas as nossas coisas cabiam nessa malinha E a gente só tinha ela Porque ela foi doada pelo pessoal de Porto Rico Então todas as minhas roupas Eu tinha graças a eles Então é um sentimento muito, assim De gratidão Pensar que a gente passou por essa fase E nós viemos pra Preston E a gente teve que recomeçar a nossa vida Aqui em Preston, né? Então, é... Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de morar aqui E é muito engraçado como a vida é, né? A gente chegou aqui com essas duas malinhas E eu tô indo embora com tantas memórias Tantos sonhos realizados Presta a realizar um agora Então a vida é realmente uma caixinha de surpresa Nunca diga nunca E a gente sempre tem que pensar positivo E ser feliz Aproveitar o momento Aproveitar tudo que acontece Porque os desafios, eles só nos moldam Eles realmente nos tornam pessoas melhores E acontecem coisas na nossa vida que a gente jamais esperava É isso, deixa eu correr Porque falta muita coisa ainda Daqui a pouco a gente se fala mais Tô colocando essa meia aqui Que é uma meia de compressão Como eu vou ter um voo muito longo agora Pra esse lugar que eu tô indo É... Precisa usar meia de compressão Senão pode dar trombose, né? Fica a dica Se você for pegar voos muito longos Ficar muito tempo na mesma posição sentado Use meias de compressão Pra você não ter nenhum perigo Então tô aqui Ah, e anda em bastante, né? E anda bastante Davi falou que eu tenho que andar a cada uma hora no voo Então daqui a pouco já é o trem O voo mesmo sai 2h45 Aí tem que estar no ano por 2h antes E aí eu tenho que pegar o trem pra Manchester E o Davi vai comigo Eba Olha só minha bolsa que bonitinha É de Londres Ó, já dá pra ver bem Deixa eu colocar aqui o foco Dá pra ver muito bem Mas dá pra ver que algumas partes já estão aparecendo Tá revelando A verdade eu vou ficar nessa roda Muitas mudanças são sempre difíceis, né? Tô aqui, ó, com todas as coisas Deve estar pegando as malas pra mim Tenta me ajudar um pouco aqui Alô, tadinha Já muita coisa na cabeça dela E eu tô indo, então Galera, a gente tá aqui dentro do trem agora, olha Ah, ele te pediu os ingressos, mas já mostrou Ah, eu pensei que você ia ter que mostrar Não, ele já viu uma vez Então, ó, tô aqui sentadinha Deixa eu mostrar Tô aqui, ó Esticadinha na folga É, numa cadeira de massagem natural Uma cadeira de massagem natural, olha Manchester fica mais ou menos uma hora, né? De Preston E aí você pega o trenzinho e é muito tranquilo Você vai de boa, assim... É super barato Oito libras E aí o David tá me ajudando com as malinhas e depois ele volta pra casa É, vou voltar lá e não vou mais ter alô comigo Mas é só por um tempo Eu vi pessoas falando assim Nossa, gente, eles vão ficar dois anos de novo longe Gente, não Não são dois anos de novo Nem a pau Ó, então esse daqui é o vagão do trem, olha Não tem ninguém nesse horário Tô vendo a vista, que é mó bonita A vista Essa é a minha parte preferida daqui É pegar o trem E as vistas são tão maravilhosas É uma coisa que eu vou sentir muita falta De só ficar vendo as vistas E ficar passeando de trem Passear de trem Você tá aqui gravando a louca E eu tô te gravando E ela tá aqui gravando Eu quero ficar com saudade dela E quero sempre lembrar dela Ela é pra você ser minha Pra poder ficar vendo esse vídeo e eu pra lembrar de você Então agora eu tô indo oficialmente Tchau, Manchester Até breve Até breve, até a sua próxima vinda Agora é mais um capítulo Então bora pro próximo capítulo, né Vai passar rápido E chega de distância depois desse Chega Tá te gravando aqui, amor Eu vou te gravar Ah, você que vai me gravar? Eu vou gravar você também, ó Eu amo você, bebê Tá Vem comigo Eu quero, eu vou, ó Vou me escalar Ó, o Davi vai comigo Fica bem, tá? Tchau, amor Pessoal, vou falar baixinho Porque eu tô aqui no Qatar E já é de madrugada E tem um monte de gente dormindo aqui Será que a pessoa tá animada? Já tô no clima Já tô Tóquio, tô chegando Tchau, tchau